Eita, olha o Bruxal, faz o corte, boa jogada, joga para o Tales, atrás com o Lismar de primeira, olha o gol! Gol do Zumbi! Lismar! Uma pintura! Ele faz o movimento da Pantera, vai para a galera! Um golaço aqui no estádio Orlandão! Essa com certeza o Lismar vai aguardar para o resto da vida! O pé, deu o Bruxal na cobrança de falta, defendeu o Rundinelli! Uma defesa incrível do goleiro Rundinelli! O gramado ajuda, foi boa quem sobe nessa bola, olha o gol! Gol do Dinamo! Para empatar a partida! Em cobrança de escanteio! Tem desvio! E está lá, Gustavo para empatar a partida! Jogo movimentado nesse primeiro tempo aqui, Alberto, no Orlandão! Ele está conferindo, né? E o David de Bolacha, se tiver cartão amarelo, vai ser expulso! Eita bandeirinha! Eita! Uma bobagem! O David de Bolacha, ele vai puxar o cartão, né? O David já está saindo, está expulso! O camisa 3, o David de Bolacha! Eu estava certo naquela hora que disse que o cartão tinha sido para ele, né? E aí, toma o segundo amarelo e expulso! Vamos ver! Cartão vermelho! É para o chuveiro mais cedo ali, o David de Bolacha! Juan! Passa o pé por cima da bola, fez um efeito ali, que jogada! Olha o Emerson Silva, deu passe com o Riquelme! Para fazer! Defendeu! Lembra muito, Ezequiel Ivo, o Júlio Carlos? E expulsou o Emerson. O Emerson Silva, agora ficou na igualdade. Uma expulsão justa, Alberto. Expulsão justa, né? Ele foi atabalhoado no lance. O filme é a Lagoa Azul, olha a torreira. Ah, sim! O que o Juan fez agora, meu amigo, eu vou te falar. E vem o Lucas, quem sabe para fazer! Gol! Gol do zumbi! Lucas! O nome da emoção! Ele entrou, incendiou demais a partida. E está lá! Lucas! Para fazer o segundo do zumbi. Partiu o Michael na cobrança de falta. Bateu para o gol, passa por cima. Isso é muito perigo para o goleiro Odinelli. Mas pegou muito bem, né? A chance! Aquele pênalti está valendo. Travado com o Yuri. Batalha, faz o domínio. Linda jogada do Batalha para o gol! Na trave, sobrou! Já está marcado o impedimento. Mas que jogada do Batalha, hein? Puxou para a canhota, buscando ali o ângulo.